Somente um dos 12 destaques apresentados à reforma da Previdência em plenário foi aprovado, o que derrubou as regras mais rígidas para o abono salarial. Pelas contas do governo, a decisão reduzirá em cerca de 70 bilhões de reais a economia que a reforma pretende fazer durante os próximos 10 anos. É um impacto considerável em relação à proposta do senador Tasso Gerecati, reduzindo de 870 para 800 bilhões. A votação veio das mais diversas bancadas que estão apoiando a reforma da Previdência, mas que se juntaram para marcar uma posição. O abono salarial é uma matéria que não deveria estar na reforma da Previdência. Os recursos que vêm para a garantia desse importante benefício no Brasil vêm do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, e nem deveria estar. Em estando, nós conversamos com os nossos pares aqui no Senado, apresentamos um destaque em plenário e conseguimos a aprovação para a retirada dessa exclusão na reforma da Previdência. O abono salarial é um benefício de até um salário mínimo pago anualmente a todos os trabalhadores que tenham carteira assinada há pelo menos cinco anos, tenham trabalhado em emprego formal por no mínimo 30 dias no ano anterior e tenham recebido até dois salários mínimos por mês em emprego formal no mesmo período. Essas regras continuam valendo. Na Câmara, os deputados haviam aprovado o pagamento do abono apenas para trabalhadores que recebiam até R$ 1.364. Na proposta original do governo, o benefício seria apenas para quem recebe no máximo um salário mínimo por mês. Antes de ser votado no plenário do Senado, o texto já havia passado por algumas alterações na Comissão de Constituição e Justiça, ajustes redacionais e supressões. Basicamente, alterações de supressão. Porque a alteração de supressão faz com que a reforma não tenha que retornar novamente para a Câmara. Tem também algumas alterações de redação que, assim como as de supressão, não levam à necessidade de voltar para a Câmara. O relator Tasso Gereissat havia retirado da proposta qualquer menção ao benefício de prestação continuada, ou BPC. Ou seja, o benefício para idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza permanece previsto em lei ordinária, o que permite ser modificado com mais facilidade. Tasso também já havia suprimido o dispositivo que permitia o pagamento de pensão por morte com um valor menor que o salário mínimo. Com isso, não existe mais essa possibilidade.